Quando começar a música... Tá, pode baixar, já começa. Você vê o Juninho. Cara, seu... Alguém não tem uma outra roupa aí, Moisés? Bem devagar. Que tal você pensa que... Vai! A cabeça, cara! Viu de volta! Viu de volta! Viu de volta! Viu de volta! Não, não, não. Manda lá, manda lá, manda lá Olha o copinho aqui Olha como vai